A gente segue falando sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, com as fortes chuvas em Porto Alegre. O aeroporto Salgado Filho foi fechado após a pista principal ficar alagada. O repórter Álvaro Nocera está de volta aqui no Jornal Jovem Pan. Bom, Álvaro, conta pra gente o seguinte. Essa decisão pegou de surpresa os passageiros, obviamente. As companhias aéreas caberão a elas ações para minimizar o impacto dos turistas em pleno final de semana. Conta pra gente, por favor. Boa noite pra você, Favale. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. Pra quem teve a viagem cancelada, as companhias aéreas tomaram algumas medidas para amenizar o transtorno para os voos da Gol e da Latam, não haverá cobrança de tarifa para a remarcação da viagem. Para os voos da Azul, também não vai ter essa cobrança e os passageiros vão poder trocar os créditos por viagens futuras. O nosso cinegrafista José Roberto Novaes vai mostrar pra gente o painel de partidas do aeroporto de Congonhas, que mostra, então, um voo para Porto Alegre cancelado, que seria às nove e dez da noite. O aeroporto Salgado Filho está fechado por tempo indeterminado devido ao alto volume de chuvas no Rio Grande do Sul. A Azul cancelou os voos até meio-dia de amanhã e a Gol cancelou até vinte e três e cinquenta e nove de domingo. Ações, Álvaro, a gente segue aqui acompanhando, são informações fundamentais para quem se planejou, porque essa intercorrência no Salgado Filho, os aeroportos ligam duas importantes capitais brasileiras, aconteceu no final de semana, quando naturalmente tem o trânsito aí de muitas pessoas que viajaram a lazer ou a trabalho. A gente continua, qualquer informação, o Álvaro traz aí atualizações sobre o trânsito aéreo entre as duas capitais.